Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ibovespa, Ibov, volta a cair nesta segunda, com China e alta dos juros no radar. O Ibovespa, Ibov, abriu esta segunda-feira, 9, em queda de 0,59%, aos 104,5 mil pontos, após baixa de 0,16% na sexta. Assim como na semana passada, os mercados seguem temendo a alta de juros nos Estados Unidos e a desaceleração global. A perspectiva de uma política monetária mais restritiva nos Estados Unidos e uma série de más notícias da China, principal parceiro comercial do Brasil, aumentam a aversão ao risco nos mercados em todo o mundo. Os índices futuros americanos e o mercado acionário europeu também operam no vermelho hoje. No China, onde as bolsas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda, os dados da balança comercial, abril, mostraram que as exportações desaceleraram de 14,7% em março para 3,9%, em linha com o esperado, mas no nível mais baixo em quase dois anos. Já as importações no país ficaram estáveis, 0,0%, indicando resultado melhor que o esperado, menos 3,0%. A cidade de Xangai anunciou que está reforçando o já rigoroso lockdown contra a Covid-19, com o intuito de eliminar infecções da doença, até o final deste mês. Para o BB Investimentos, os dados das exportações chinesas em patamares baixos reforçam as preocupações sobre o crescimento econômico do país, incrementando os temores para a economia global e afetando o mercado de commodities. O minério de ferro chegou a cair mais de 6% nesta noite em Singapura. As notícias sobre o endurecimento das sanções das principais economias ao petróleo russo também contribuem para adicionar mais aversão sobre os mercados, destacou o BB Investimentos. Líderes do G7 se comprometeram a eliminar ou proibir a importação de petróleo russo, em reunião com o presidente da Ucrânia. No fronte interno, segue o debate em relação aos efeitos dos choques externos para a inflação e a condução de política monetária. Após o Banco Central ter sinalizado a continuidade do ciclo de aperto monetário, o mercado também segue monitorando a temporada de balanços do primeiro trimestre das empresas da Bolsa Brasileira, de dentro e fora do Ibovespa. Receba as newsletters do Money Teams. Cadastre-se nas nossas newsletters, esteja sempre bem informado com as notícias que enriquecem seu dia. O Money Teams traz oito curadorias que abrangem os principais temas do mercado. Faça agora seu cadastro e receba as informações diretamente no seu e-mail. É de graça!